E aí, galera! Sejam bem-vindos! Eu, Geyshooter, voltei! Vou jogar o sexto desafio do Bozak no pesadelo! Vou aproveitar que eu passei perto desse airdrop e vamos pegá-lo! Menos um! Hero! Vem morrer, vem! É o melhor que eu fiz! Te deixar morto! Deixei ele mortinho, mortinho! Opa! Herou! Ele acertou o cadáver aqui! Vou sacar a grana aqui! E aqui também! Vem pra cá agora não! Vai! Abre logo! Aproveitar que o zumbi está moscando ali! Galera! Esse desafio do Bozak! Que eu vou jogá-lo! É explodir! Durante a gameplay vocês irão ver o que eu terei que explodir! Ai! Se tacou! Doidona! Se matou! Se tacou e se matou! Beijou lá! A escada! Caiu de cabeça! O que eu fazer? Negócio sim, ô pangareza! Se você tiver arma de nível laranja, faremos! Balançou a cabeça que tem! Mas não tem! Comprou só os itens de caftação! Você não vai encontrar coisa melhor em lugar algum! É mesmo, pangarezão! Mentirosão! Tchau! Ai! Pensei que ia cair! Essa voz, galera, que vocês estão ouvindo no fundo É de uma missão secundária que ainda irei jogá-la E aqui está O cartaz Do sexto desafio do Bozak Que eu vou jogá-lo Agora eu vou mostrar no mapa A localização dele Opa! Peguei armas De arremesso Tchau! Agora sim Ele fica bem aqui, ô Como vocês podem ver e ler Desafio Cartazes Agora vou interagir Ver mensagem Fala aí, Cueni Bozak ama coisas que explodem Atire nos tanques de gás E mate zumbis somente com as explosões Pra falar a verdade Eu também adoro explosões Somos dois, Cueni Agora vou interagir de novo Pra poder ver a regra Vamos acender uns foguetes É isso aí, Cueni Vamos arrepiar Objetivo Mate Oito encapsulados Regra No singular Mesmo estando escrito no plural Porque só tem uma regra Apenas explodir Os encapsulados Conta Dificuldade Difícil Recompensa 7500 pontos De x-pays Que irão para a árvore De habilidade e força Agora vou aceitar E vamos embora lá Ali está o primeiro Capsulado, galera Tem que atirar No cilindro Explosivo Que fica Nas costas deles Não atirem, galera Na parte Do corpo deles Em nenhuma parte Do corpo deles Senão Não irá contar Eu me certifico Miro Demora um pouco Para poder atirar Porque às vezes Eles viram Só conta Só conta, galera A partir do momento Que Eles morrem Com as explosões Suba aí Ô cretino Isso Eu apertei o botão Para poder subir E agarrar Toma Vai matar não Pra Vai pra lá Galera Tem dois tipos De capsulados Toma Esses De traje Amarelo E tem uns De traje Branco A diferença Entre eles É que Os de traje Branco O raio Da explosão Dos cilindros Explosivos É bem maior Pronto 13 segundos Você venceu Sim Foi mesmo Vem o praga Toma Ai Deixa eu me camuflar Vai Vai Escreve um fogo Pronto Vou lutear aqui Achei Achei Vai Foi Incriminator Rei Não Vem cá Pra lá Preciso do seu sangue Pra poder me camuflar Valeu Sua participação Foi muito importante Incremento Rei Também não Não executou Incremento Executou Estou espancando ali os... Trapanga do Rice Que caiu lá de cima No incremento, cruzado Dois kit médicos Sim, beleza Pelo menos Isso, né Vem cá, vem Mataram o capanga do Ryze ali Também apareceu O incremento rei Minha voz quase não saiu porque ainda estou louco Mas apareceu um kit médico Mais louco Opa Já vi Já abri Achei Já Abertura E já arrumei Que beleza Rápido Incremento rei Não Tem mais algum espaço Inventário Ai, depois eu libero isso Tem mais um só Agora sim, vou liberar Liberar, na verdade Costumado de falar Liberar a habilidade É Usar esse ponto Da árvore de atributo Lenda Lenda Atributo de lenda Poder Aumentar mais aqui Vou aumentar Os danos das armas De uma mão Falei Pausadamente Porque se eu falasse rápido Não, vai bater não Estou camuflado Sou zumbi Que nem você Falei rápido Me deu a impressão Como se eu tivesse falado O nome da fruta Mamão Ou seja, se eu falasse rápido Arma De uma mão Falei rápido Como se eu tivesse falado O nome da fruta Algo mastigável Não Vazio Algo de bom? Aumentar cheio O que eu vou descartar aqui Pistola 1.300 Pra vender 1.500 2.400 1.500 É Descartar a pistola Tchau Meu nome não é psiu É gay shooter O pangaré Não tem arma de nível Laranja Pra comprar Comprar também Só os itens De descafitação Vender O que tiver Que vender 393 De dano Nossa Minhas armas Estão acima De 1.400 Não é isso? É Vou vender 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 É mesmo O pangaré Vendi Os itens Valiosos E certificar Que está tudo Ok Galera Esse foi O sexto desafio Do Bozak Que joguei Vou encerrar agora E voltarei No sétimo desafio Do Bozak Até lá